Oi, tô bom, lote número 41, em leilão, tá na tela, e na passarela, Renault Quixen, 19, 20, em leilão, tá aí, 28 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais, 28 mil, olha que beleza, tá bonito, hein, meu, porra, tá chique, esticadinho, ó, o manual, o manual, tá aí, é, bicho, 29 mil reais eu tenho de oferta, 30 mil, 30 mil reais e quem andou, 30 mil e quinhentos eu tenho, 30 mil e quinhentos eu tenho, Quixen, 19, 20, em leilão, 30 mil e quinhentos eu tenho de oferta, por enquanto, quem dá mais, 31 mil, 31 mil reais eu tenho, por enquanto, 31 eu tenho de oferta, por enquanto, não mais, e quinhentos, 31 e quinhentos eu tenho de oferta, quem dá mais, olha o manual, olha o manual, 31 mil e quinhentos, a maior oferta, por enquanto, é lote número 41, na tela, Renault Quixen, 19, 20, em leilão, 32 mil reais, eu tenho de oferta, quem dá mais, 32 mil reais, a oferta, por enquanto, 32 eu tenho, a maior oferta, por enquanto, não mais, 32 eu tenho, e se não mais, tô pegando o condicional, dou-lhe uma, 32 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, tô pegando, se é condicional, dou-lhe duas, e trinta e dois mil reais, a maior oferta, é condicional, e lote número 50, Voyage, 1.6 City, 12, 13, empregando, nela, eu tenho uma oferta, de 17 mil e quinhentos reais, eu não faço, 17 mil e quinhentos, eu tenho, por enquanto, 17 mil e quinhentos, zoom na borracha, 17 mil e quinhentos, eu tenho de oferta, por enquanto, e quem dá mais, 17 mil e quinhentos, a oferta, por enquanto, 58, é o lote, Voyage, 1.6 City, 12, 13, 17 mil e quinhentos, eu tenho, olha aí, o Belajona, tá mostrando os raspadinhos, que tem no carro, mas tá bonito, 1.6 City, 12, 13, 17 mil e quinhentos, eu tenho, cadê o Jaque, 17 mil e quinhentos, eu tenho de oferta, por enquanto, 17 mil e quinhentos, ó, tem uma amassadinha na tampa traseira, e no para-choque também, 17 mil e quinhentos, eu tenho, e vou acolher como lance, condicional, muito perto, do Luma, 17 mil e quinhentos, eu tenho, por enquanto, 17 mil e quinhentos, e se não mais, é condicional, 18 mil, Deus me deu, de Goiânia, Goiás, 18, 18, 18, 18, a oferta, ainda condicional, do Luma, 18 mil reais, eu tenho, por enquanto, do Luma, 18 mil reais, eu tenho, por enquanto, cadê o Foia, e se não mais, é condicional, autorizou, se autorizou, eu vendo, eu vou vender, 18 mil reais, autorizada a venda, do Luma, e quinhentos, 19 mil, 19 mil e quinhentos também, 19 mil e quinhentos, eu tenho, vou vender, do Luma, 19 mil e quinhentos, é oferta, por enquanto, 19 mil e quinhentos, é o Jesus que salva, e se não mais, eu vou vender, do Luma, e duas, é, e 19 mil e quinhentos, é, só ele, é venda, lote meia nove, Zafir Expressão, 289, leilão, 890 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, 12 mil, oferta, quem dá mais, 12, 12, eu tenho de oferta, por enquanto, não mais, 12 mil reais, eu tenho, Zafir Expressão, 28, 29, é o lote 69 na tela, 12 mil reais, eu tenho, e se não mais, estou pegando, e 12, 12, 2, eu tenho de oferta, e 4, 12, 4, eu tenho, e se não mais, estou pegando, 12 mil e 4, 6, eu tenho, e se não mais, é condicional, do Luma, 12, 8, eu tenho, estou pegando, condicional, do Luma, 12, 8, eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, 13 mil, 13 mil reais, eu tenho de oferta, e 12, 13, 2, eu tenho de oferta, e se não mais, estou pegando, condicional, do Luma, 13 mil e 200, eu tenho de oferta, por enquanto, e se não mais, estou pegando, se é condicional, do Luma, e duas, e 13 mil e 200 reais, e se não mais, é condicional. Lote 8, 8, em leilão, Ford Fusion, 2008, 8, em leilão, 14 mil reais, eu tenho de oferta, no Fusion, quem dá mais, 14, eu tenho, oferta, por enquanto, não mais, 14 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, 14, é o lote, 88, na tela, Ford Fusion, 2008, 2008, em leilão, 14, eu tenho de oferta, quem dá mais, 14 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, e se ninguém mais, estou pegando, condicional, do Luma, 14 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, 14, eu tenho, se ninguém mais, estou pegando, condicional, do Luma, e duas, e 14 mil reais, é condicional. O lote número 117, Voyage, 1.010, hoje, está na tela, eu tenho uma oferta, de 11 mil reais, de Ribeiro Preto, 11 mil reais, é oferta, por enquanto, no Voyage, 1.010, 11, 12, 14, 11, 14, é do Rick, V8, 11, 600, eu tenho, acelera, V8, 11, 600, eu tenho, por enquanto, 11, 6, eu tenho, é o Dan de Jales, 12,006, oferta, quem dá mais, é o lote 117, Voyage, 1.010, 11, 12 mil, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, quem dá mais, para de alto, 12 mil reais, eu tenho, por enquanto, de 2, 4 horas, 12,004, o Santos, eu tenho de Rio Claro, 12,004, 6, 12, 6, é de Álvares Machado, 12,006, eu tenho, por enquanto, 12, 6, quem dá mais, 12, 6, docento, eu tenho, 12, 6, é oferta, 1.010, 12, 8, o Santos, eu tenho, é um piloto Noisas de Itatым, 12, 1.010, eu tenho, 12, 8, é oelroom, outcomes, e vou acorder com meu lance, contrapartilha, 13.000, 3.000, 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 3.000. ainda condicional, do Luma 13 e 4, 13 e 4 eu tenho condicional, do Luma 13 e 4, o Sando já afeta o brilho do 13 e 4, e se não mais é condicional, do Luma 2 e 6 agora, 13 e 6, Sando já afeta o brilho do 13 e 8 condicional, do Luma 13 e 8, Sando já tem o brilho do 38, é condicional, e 14 mil 14 mil, 14 e 2 14 e 2, eu tenho 14 e 2 14 e 4, 14 e 4 entrou mais uma briga, é o Robson 14 e 4 é condicional, do Luma muito perto do Luma, 14 e 4 eu tenho por enquanto 14 e 4 e foco de como é esse condicional do Luma 2 e 14 mil e 6 agora e 8, 14 e 8 eu tenho 14 e 8 e quem me dá 15 e 4 aí eu tenho e vou vender chegou, chegou 15 mil reais eu tenho por incorporar agora e se não mais eu vou vender do Luma 2 e 15 mil reais rapaz, hein vendido do Luma 2 e 15 mil reais